Pessoal, informação importante, tá? Para liberar as estações de metrô, você tem que estar chegando no centro, uma missão principal que tem no centro. Daí por diante, você vai dar o start e aí você vai conseguir liberar todas as outras, beleza? Vou deixar a dica aí pra vocês, eu espero que gostem, espero que ajudem. Qualquer coisa, já deixa aquele like monstro, ele fortalece a gente. É nóis! Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Família, hoje eu vou mostrar pra vocês a localização de todas as estações do metrô. Ela pode servir tanto pra viagem rápida, mas se você também quiser fazer o 100% do jogo, tá? E você tem que estar coletando aí, liberando no caso, todas as estações do metrô. Não são muitas, tá? Também não é difícil, é rápido, é simples. Vai te ajudar ali pra você conseguir fazer viagem, pra você não ter que andar tanto, dependendo ali da localização que você tiver. Isso vai ser muito útil. E tem um troféu também de viagem rápida, que o pessoal tá perguntando se tá bugado e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Mas antes rapaziada, fortalece a gente aí no like, ajuda aí o canal, que assim ajuda muito aqui o crescimento. E se você for novo aqui no nosso canal, já se inscreve, que isso fortalece demais, tá? Então vamos lá rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui. É simples o troféu de viagem rápida, mas tava passando batido. Eu vou confessar que no começo também eu dei algumas viagens rápidas, eu falei, pô, o troféu não tá contando. Mas depois eu acabei reparando aqui que tem, tá? Essa informação aqui das linhas de metrô da cidade aqui. Então, praticamente toda vez que você chegar na estação de metrô, dá uma olhada nessa parada aqui, ó. E aí você aperta o quadrado, certo? E aí quando você liberar todas, se você tem duas já estações de metrô, faz viagem por aqui. Você apertou ali, só vim aqui e escolher onde você quer dar viagem. E aí sem erro, automaticamente o troféu vai pingar ali pra você de viagem rápida, beleza? Então essa dica aí pra vocês. É simples, mas garanto pra vocês que tinha rapaziada que não tava conseguindo, achando que tava bugado esse troféu aqui, beleza? Então rapaziada, agora eu vou deixar pra vocês aí a localização de todas as estações do metrô. Que vai ajudar aí pro 100% do jogo, beleza? Então família, espero que tenham gostado, tá? Tamo junto, forte abraço e é nóis! Rapaziada, a primeira localização, tá? Do metrô Santíssima Trindade, próximo aqui ao Bazar, em Trinity. Então essa aqui é a nossa primeira estação. Vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada. A segunda localização, rapaziada, vai ser aqui bem em Rotsfield, sem erro, tá? Bem próximo aqui em Trinity. Então vou dar um zoom aqui pra vocês dar uma olhada. Também não tem erro, beleza? Então essa aqui é a nossa segunda estação de metrô. A nossa terceira estação do metrô vai ser aqui no centro, tá rapaziada? Então caso eu não estiver mostrando aí pra vocês, só seguir aqui, ó. E tá bem nessa localização aqui, tá? A nossa quarta localização, tá rapaziada, vai ser aqui no cais. Não tem erro, bem próximo aqui do nome do cais. Vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada aí. A nossa quinta localização vai ser bem aqui de New Dawn Park, tá? Bem aqui próximo aqui. Bem no meio do mapa. Também sem erro, tá rapaziada? A nossa sexta localização, tá? Vai ser bem aqui próximo. Vai ser o metrô de Venice Tower. Então você tem a maior torre do jogo. Você usa como referência. E vai estar um pouquinho mais pra esquerda aqui. Então também não tem erro. Vou deixar um pouquinho aí pra vocês verem a localização. Assim, caso vocês não tenham liberado, vá lá e faz. Nossa sétima localização da rapaziada, nosso sétimo metrô, vai ser aqui na barragem. Vou deixar aqui pra vocês dar uma olhadinha. Assim, caso vocês não tenham achado, só ir lá liberar pra contar pro 100%. Beleza? Oitava localização do nosso metrô vai ser aqui em Lamaçal. Vai ser entre a divisa da barragem, próximo aqui, tá? Então também não tem erro. É fácil. Não tem nenhuma estação complicada. Todas são simples. Algumas vocês vão ter que liberar ali o gerador. Então é bom você ter um pouquinho de vigor e você já tenha o gancho. Que assim você vai conseguir fazer de boas, tá rapaziada? Em questão de combate, mesmo jogando, eu tava jogando já no difícil, tá muito simples. Então oitava localização, bem aqui. Beleza? E a nossa nona localização, tá rapaziada, da nossa estação de metrô vai ser aqui na ilha de São Paulo. Então use como referência aqui a Catedral de São Paulo. Fica bem, um pouco mais à direita, tá rapaziada? Lembrando que são nove que vocês têm que desbloquear. Algumas são nas missões principais, então você vai desbloquear automaticamente, tá? Automaticamente ali você vai desbloquear. Então não se preocupe com isso. Eu mostrei a localização pra vocês. Aqui vocês têm que desbloquear, tá? Então praticamente pra você contar ali por 100%, faça isso aí, tá rapaziada? Só ir lá, correr, que fica o bom também. Que assim você estiver precisando fazer alguma atividade aqui próximo, é só você dar viagem. E bem que é uma viagem rápida mesmo, tá rapaziada? Eu fiquei até impressionado que é rápido mesmo, tá? Então podem fazer o teste aí vocês. Caso tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se ajudou também, deixa aí, agradece. Eu peço muito que deixe um like, que isso ajuda muito, tá rapaziada? O crescimento aqui do canal. E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo já. Se inscreva, que isso fortalece demais. Então rapaziada, fica todo mundo com Deus, tá? Espero ter ajudado. Tamo junto. Forte abraço. E a nossa família só agradece.